Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo o anúncio da equipe econômica do Ministério da Fazenda. Vamos acompanhar. ... agora para Brasília, deve estar aqui dentro de uma hora ou mais, por isso é que nós tínhamos inicialmente feito às 11h30, exatamente para estar mais um presente. O problema é que eu resolvi antecipar para as 8h30, exatamente para, mesmo sem a presença dele, porque eu prefiro anunciar antes da abertura do mercado. Para fazer exatamente antes da abertura do mercado, vamos começar já. Então, o primeiro, portanto, a ser anunciado, eu vou começar com os que ainda não estão aqui presentes. O primeiro é o Ilan Goldfein, para presidente do Banco Central. O Ilan, como sabemos, foi já diretor de política econômica do Banco Central, de 2000 a 2003, trabalhamos juntos no Banco Central, no início do meu período. Ele é economista, mestrado na PUC do Rio de Janeiro e doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology. Ele tem aí uma série extensa de atividades, artigos publicados, etc., como todos os demais, hoje anunciados, e ele é também diretor do Centro de Debate de Políticas Públicas em São Paulo. O segundo que eu gostaria de anunciar é o Marcelo Caetano, Marcelo Abiramia Caetano, que é para a Secretaria da Previdência. O Caetano é um membro respeitado desta área, é economista do IPEA desde 1997, é membro do Conselho Editorial do Journal of Social Policy, que é publicado pela Cambridge University. Ele é graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e teve crédito de doutorado em Economia pela PUC do Rio e finalizou o doutorado em Economia pela UCB. Ele foi professor de Introdução à Economia da Universidade Federal Fluminense e da PUC do Rio de Janeiro. Foi coordenador-geral de atuária do Ministério da Previdência Social. Em 2009, atuou como pesquisador da London School of Economics, além de uma série de outras atividades que depois vocês vão se aprofundar. A minha direita, presente, estou anunciando a nomeação do Mansueto de Almeida Júnior, que é a forma... Desculpa, a esquerda. Tem que olhar direito, Alvaldo. Os dois são cearenses, tem isso, hein? Ele é formado em Economia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Economia pela Universidade de São Paulo e cursou doutorado em Políticas Públicas no MIT e Cambridge. É técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA. O Mansueto será o secretário de Acompanhamento Econômico. Perfeitamente. Vamos chegar lá, vocês estão agitados hoje, vamos com calma. Não tem problema nenhum, não. Vamos devagar, vamos chegar lá. Não tem problema nenhum, não. O Carlos Hamilton, à direita, é doutor e mestre em Economia pela FGV e engenheiro civil pela Universidade Federal do Ceará. Tem também uma carreira de órgãos públicos longa e é ainda funcionário de carreira, licenciado agora do Banco Central desde 1992. Foi professor de Economia em curso de pós-graduação Lato Senso, da GV e curso de graduação do IBMEC. Foi diretor de Política Econômica do Banco Central de março de 2010 a fevereiro de 2015. Foi bem, estes são o... Secretaria de Política Econômica. Está certo? Está bom, vocês estão... Eu estou querendo falar dos nomes depois de escrever os cargos, nós vamos devagar, vamos já antecipar. Bom, vamos então falar um pouquinho dos cargos agora, que já foi antecipado a pedido de vocês. A ideia é que o Mansueto vá focar a sua atividade na Secretaria de Acompanhamento Econômico, principalmente nas despesas públicas, na qualidade e eficiência das despesas públicas. Temos também a atividade desta secretaria na área de competitividade e microeconomia, mas o foco principal do Mansueto, neste primeiro momento, é uma análise detalhada das contas públicas, das despesas públicas, diagnóstico, que vai dar o fundamento para as medidas que nós vamos tomando gradualmente. Isto é o que eu explicitei na primeira entrevista. Isto é, vamos fazer um diagnóstico preciso e correto e tomar medidas que sejam não só eficazes, mas que sejam definitivas. Isto é, não sejam medidas que tenham que ser revertidas depois de uma semana, um mês, seis meses ou um pouco mais. Em resumo, o doutor Mansueto vai fazer uma análise detalhada, profunda, como é a sua especialidade, portanto, assumindo a Secretaria de Acompanhamento Econômico. O Carlos Hamilton, na Secretaria de Política Econômica, agora sim, entrando no detalhe do cargo, conforme vocês já estavam perguntando antecipadamente, o Hamilton vai exatamente ser o formulador das políticas macroeconômicas que vão fundamentar as ações do governo federal. Na medida em que fui encarregado pelo presidente Michel Temer de ser o coordenador da política econômica do governo e, portanto, falando sobre economia e propondo as medidas gerais. O formulador da política, portanto, é o Carlos Hamilton. Deixando claro, então, essa é a Secretaria de Política Econômica, a Secretaria de Acompanhamento Econômico vai nos dar toda a base para esta ação. Isto é, a ideia é que tenhamos uma base de dados e uma avaliação dos diversos componentes de despesa pública com precisão, com tranquilidade. Repetindo aquele mantra, vamos devagar, que eu estou com pressa. Isto é, a ideia é nos mover rápido, mas de forma eficaz, sem idas e voltas. Isto é que é importante. O Marcelo Caetano, na Secretaria da Previdência, tem como principal finalidade formular exatamente uma política de previdência no Brasil. Ontem fizemos uma reunião com centrais sindicais. O presidente Temer, o ministro Padilha, o ministro Trabalho e eu. E, nesta reunião, definimos a definição de uma proposta de reforma da Previdência Social em 30 dias. É importante mencionar aqui que esses 30 dias foram exatamente a minha recomendação. É o que eu acho também, concordo com o presidente, com o ministro Padilha e o ministro Trabalho, de que esse é um prazo adequado e, na realidade, é a minha sugestão. Como eu mencionei no primeiro dia, não temos uma proposta pronta e não vamos fazer nada precipitado. É exatamente o que eu estou dizendo em relação a toda a série de outras medidas. Da mesma maneira que o Mansueto vai fazer uma análise das contas públicas, o Marcelo Caetano vai se dedicar à área da Previdência Social e às contas da Previdência, trabalhando em conjunto com o Mansueto e com o Carlos Hamilton. Com isso, nós vamos ter uma política coordenada e, evidentemente, como eu mencionei também na primeira conversa com vocês, que a ideia é uma proposta que tenha sido discutida com a sociedade, com as centrais sindicais e com o Congresso Nacional, de maneira que tudo isso esteja negociado e, quando apresentemos a proposta dentro de 30 dias, essa proposta já tenha passado por toda uma série importante de discussões. A ideia, mais uma vez, é evitar qualquer margem de ida e volta e etc. O Ilan, na posição de presidente do Banco Central, vai exatamente coordenar a execução da política monetária e cambial no Brasil. Entrando um pouquinho nessa questão do Banco Central, conforme já foi fortemente anunciado, o Banco Central deixa, o presidente do Banco Central deixa de ser ministro de Estado, por um lado. Por outro lado, a prerrogativa de foro especial, que é garantida ao ministro, ela será, através de uma PEC, proposta que seja estendida a toda a diretoria do Banco Central. E, mais do que isso, nessa PEC, será também proposta que seja colocada na Constituição a autonomia técnica decisória do Banco Central. Isto é muito importante porque isto mantém aquilo que prevaleceu do ponto de vista prático. Isto é, autonomia de decisão. O Banco Central não tem as suas decisões questionadas, no momento, tomadas, na medida em que tem uma autonomia técnica de decisão. Então, isto é muito importante já enfatizar neste momento. O Ilan está voando agora para Brasília, de São Paulo. E o Marcelo, eu tenho tido contatos intensos com ele, por meios eletrônicos e etc., de diversas formas, mas ele está no exterior e, portanto, estará aqui proximamente. Digamos, este é o quadro geral. O importante, portanto, as mensagens mais importantes é que os nomes estão sendo anunciados gradualmente, na medida em que eu vou tendo tempo de estudar cada área, estudar os diversos profissionais que eu estou levando em consideração e tomando as decisões com rapidez, porém, com serenidade e com profundidade. E também estaremos continuando, nos próximos dias, a avaliar e tomar decisões. Por exemplo, a próxima rodada de decisões será em relação aos bancos públicos. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste e BASA, Banco da Amazônia. O secretário do Tesouro, mencionando que todos aqueles que não têm substituto, permanecem nos seus cargos. Evidentemente, como prerrogativa do ministro ou dos secretários ou de qualquer posição administrativa, nós faremos a avaliação constante desses cargos e nada impede que outras mudanças sejam anunciadas nos próximos dias, nas próximas semanas ou nos próximos meses. No momento, estas são as mudanças que nós estamos anunciando. Resumindo, a decisão sobre os bancos públicos, por exemplo, significa que cada um dos gestores de bancos públicos será anunciado. Não estou dizendo que vão anunciar novos gestores para todos eles. serão anunciados os titulares de cada posição, que pode, inclusive, ser a manutenção dos atuais membros ou ocupantes do cargo, que ocupam, que continuam no cargo normalmente. Eu não quero estar anunciando a todo momento manutenções nos cargos numa lista exaustiva. Em resumo, vamos analisando parte a parte. No momento, o Otávio Ladeira continua na Secretaria do Tesouro, assim como os demais secretários da Fazenda. O Otávio Ladeira continua na Secretaria do Tesouro, assim como os demais secretários da Fazenda do Tesouro. O Otávio Ladeira continua na Secretaria do Tesouro, assim como os demais secretários da Fazenda do Tesouro. O Otávio Ladeira continua, secretário da Receita Federal, o doutor Jorge Hassidi, que é, aliás, um profissional de grande competência e grande respeito. Foi, não. Vamos lá? Vamos lá, ministro. Bom dia, Marta Beck, do Jornal Globo. Eu tenho duas perguntas para o senhor. Uma, eu queria entender um pouco se a Secretaria de Acompanhamento Econômico volta a ser uma secretaria independente, porque ela tinha sido unificada pelo ministro Nelson Barbosa com a Secretaria de Política Econômica. São duas secretarias separadas agora, novamente? Sim, essa é a proposta, sim. E a outra questão, eu gostaria de saber se o governo vai, de fato, elevar a CID para compensar o fato de que a CPMF não será aprovada no Congresso. Não temos essa medida. O fato do quê? Que a CPMF provavelmente não será aprovada no Congresso. Não será? Não sei. O senhor acha que vai ser? Tudo bem. Você que está me dizendo, eu estou ouvindo. Não, nós vamos trabalhar com os fatos na medida em que aconteça. Não tem uma decisão sobre o CPMF e também, muito menos, sobre o CID. Tudo isso será objeto exatamente da análise, seja aqui da Secretaria da Receita Federal, seja da Secretaria de Acompanhamento Econômico, seja de outros órgãos do governo, inclusive, certamente, da Casa Civil e da Secretaria do Governo. E do Presidente da República, evidentemente. Bom dia, ministro. Bom dia, secretários. Leandra Pérez, do Valor Econômico, Valor Pro. O senhor mencionou que haverá uma emenda constitucional que garante a autonomia decisória para o Banco Central. Eu queria que o senhor detalhasse isso. Haverá mandato para a diretoria do Banco Central? Esse mandato vai ser coincidente com o do Presidente da República? E se o Banco Central, tendo essa autonomia decisória, ele vai ter um mandato único para a inflação ou um mandato duplo, como se chegou a falar? Obrigada. Pois não. É também uma pergunta importante. A autonomia de decisão não se confunde com a independência, que é o que configura o mandato. A autonomia de decisão é algo que prevaleceu em termos práticos e operacionais até o momento e no momento em que eu estive no Banco Central. Então, o que vai ser definido é, formalmente, e isso é mais importante do que parece, a autonomia técnica. A decisão do Banco Central não tem questionamento no sentido de que ele tem autonomia técnica para decidir. Mas, no momento, não há definição de mandatos, que seria o caso de uma independência formal do Banco Central, que é uma questão que está e será sempre objeto de discussão e é algo que vamos analisar, evidentemente, com profundidade. Mas, no momento, o que está definido é a autonomia técnica. Se o senhor me permite complementar, essa autonomia técnica, ela, na prática, é o que o Banco Central viveu, por exemplo, enquanto o senhor estava à frente. Sim. Um detalhe, agora garantida pela Constituição. Isso. Que benefício o senhor espera ter com essa garantia legal? O que o Banco Central vai ganhar, que ele já não tem hoje? Obrigada. Ele vai ganhar aquilo que é a formalização e tornando-se uma provisão constitucional, o que hoje é um acordo verbal. Isso é um ganho enorme. Bom dia, ministro. Gabriela, da TV Band. Sobre a reforma da Previdência, quem já está no mercado de trabalho, vai ter alguma garantia na mudança das regras ou manutenção das regras ou dos direitos trabalhistas? Isso é exatamente algo que será objeto de análise, mas uma das questões mais profundas e mais complexas que são se analisadas com cuidado é o que caracteriza exatamente o direito adquirido. E o que é meramente uma expectativa de direito, baseada em normas que serão discutidas no devido tempo. Existe um consenso que, mais importante, é que exista uma previdência social que seja sustentável e autofinanciável. O importante é que todos os trabalhadores tenham a garantia de que aquela aposentadoria será paga e cumprida e que o Estado será solvente para cumprir as suas obrigações. E é isso que nós vamos estar estudando com cuidado. E, para isso, a Secretaria da Previdência vem para o Ministério da Fazenda para trabalhar diretamente conosco, exatamente visando garantirmos esta solvência do Estado e a sustentabilidade da Previdência Social no futuro. Ministro, Bruno Melo, da CBN. Ontem, na reunião com as centrais sindicais, o senhor teria feito uma avaliação de que o desemprego, esse ano, pode chegar a 14%. E eu queria saber o que o governo pensa em medidas para tentar reverter essa situação. e se a situação que o senhor já encontrou nas contas públicas está muito pior do que o senhor imaginava? Duas coisas. Em primeiro lugar, o que eu disse lá precisamente e alguns veículos, dependendo, evidentemente, de quem falou, alguns veículos reproduziram com precisão, é que, se nada for feito, se nada for feito, se não tomarmos medidas nenhuma, se não for restaurada a confiança, se não for tomar medidas que visem restaurar, por exemplo, a trajetória da evolução da dívida pública, etc., e várias outras coisas. Em resumo, sem a restauração da confiança e com a economia, em contração, como está no momento, e se isso continuasse, o que obviamente não é o caso, o desemprego poderia chegar a 14% ao ano. Agora, vamos tomar todas as medidas necessárias, que é o que nós estamos estudando para analisar no devido tempo, para exatamente evitar que o desemprego chegue a 14%, ou, como já aconteceu em outros países, até a mais do que isso. Outra pergunta? Sim, ministro. Assim, as contas públicas. Olha, nós estamos olhando agora, exatamente o doutor Mansueto aqui, a minha esquerda, está exatamente hoje com a missão de se debruçar e analisar este assunto juntamente com a equipe da Fazenda e do Planejamento. Não há dúvida de que eu prefiro, como sempre, como foi sempre a minha norma de trabalho, dar respostas precisas. Então, ao invés de dizer é pior, é melhor, é muito pior, o que é pior, o que é muito pior, o que é um pouco pior, nós vamos dar números para que todos julguem e que todos qualifiquem. Me parece algo muito mais objetivo. Não é verdade? Ministro, Paulo Trevisani, do Wall Street Journal e da agência Dow Jones. Primeiramente, por que não independência do Banco Central? E o senhor, tendo um histórico de autoridade monetária, como o senhor pretende coordenar o seu trabalho com o Banco Central, principalmente nessa fase, enquanto a mudança da Constituição não é aprovada? Bom, exatamente, a nossa proposta é de autonomia técnica de decisão, o que significa que isto já é um avanço enorme em relação ao que hoje é um acordo verbal, o que nos oito anos que passei no Banco Central era meramente um acordo verbal, apesar de ter funcionado muito bem, porque foi cumprido. agora teremos uma garantia constitucional de muito maior amplitude para a autonomia técnica da decisão. O Banco Central tem autonomia da decisão, ponto. Em dito isso, a questão da definição de mandato, etc., é uma questão de uma análise mais profunda e de um acordo político com a sociedade de maior abrangência, não é algo para se definir de afogadilho. certamente estaremos analisando esse assunto no devido tempo. Quer dizer, o que eu estou fazendo é uma decisão que está já amadurecida sendo anunciada, seja no Banco Central, seja na Previdência, seja nas contas públicas, seja nas propostas de política econômica, etc. Vamos avançando de uma maneira segura e firme, porém, avançando claramente de uma forma muito importante e muito decisiva. Bom dia, bom dia, ministro. Mário Sérgio, repórter da Bloomberg. Sobre o Banco Central, eu queria saber, o senhor vai conversar com o Ilan a respeito de substituição? Tem uma vaga ainda em aberto na diretoria do Banco Central, já que um diretor acumula duas diretorias. Se vocês vão discutir mudanças na diretoria do Banco Central, não só na presidência, em relação ao timing, vocês acreditam que é possível que ele tenha o nome dele aprovado na CAI e no Senado até a próxima reunião do Copom, dia 8 de junho? E até, enquanto, nesse momento, o senhor conversou ontem com o Tom Bini, ele garantiu que ele fica até a substituição? e sobre contas públicas, eu queria perguntar se você já tem alguma definição a respeito de aumentar o déficit previsto para esse ano na proposta que deve ser votada agora, nas próximas semanas no Congresso. Muito obrigado. Vamos, de novo, seguir e respeitar todo o rito constitucional legal. Eu estou recomendando o nome do Ilan, ele deverá ser indicado e aprovado pelo Senado Federal. Em, havendo essa aprovação do Senado Federal, aí sim ele será nomeado presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central hoje é o Alexandre Tom Bini. Eu gostaria também de já dizer que contamos sim com o doutor Alexandre Tom Bini continuar integrando a auto-administração federal em outra posição. Não temos ainda, não está no momento ainda de anunciar qual é esta posição em função de situações institucionais diversas, mas certamente continuaremos com o concurso do presidente Tom Bini e não mais do Banco Central. Enquanto não é aprovado pelo Senado Federal o nome do novo presidente do Banco Central, ele é empossado, o presidente do Banco Central será o doutor Alexandre Tom Bini e os demais diretores também. evidentemente o Ilan estará chegando a Brasília hoje e estaremos conversando já sobre possíveis substituições se for o caso de diretor de Banco Central. De novo, uma decisão depois da outra mas com firmeza e com segurança. Desculpe. Sim. Bom, estaremos exatamente analisando isso nos próximos dias com prioridade. Para que o doutor Bansueta aqui tem que dar trabalho para o homem senão vai fazer. Está certo? Estaremos Então é o seguinte, nós vamos estar nos próximos dias com prioridade total esta semana exatamente no dedicado dia e noite a revisar os números atuais porque a questão da meta em primeiro lugar tem que saber qual é o número do déficit este ano e evidentemente aí sim existem algumas hipóteses de trabalho certamente quanto haverá de arrecadação por exemplo vou dar dois exemplos não é só isso de repatriação haverá ou não haverá a criação de algum tributo mas tudo isso vai ser objeto de uma análise intensa durante esta semana eu brinquei aqui com o Vossueta mas evidentemente toda a equipe estará participando disso e também a Secretaria de Orçamento de Finanças e o Ministério do Planejamento vamos estar trabalhando juntos já nesse assunto estamos trabalhando já desde sexta-feira mas agora vamos trabalhar toda a equipe junto inclusive do Ministério do Planejamento vamos estar trabalhando nisso intensamente e vamos estar evidentemente propondo a nova meta nos próximos dias mas evidentemente dentro do prazo legal bom dia ministro eu sou Paulo Cabral da CCTV News CTV chinesa embora não pareça eu tinha duas perguntas para o senhor a primeira eu queria pedir uma rápida análise do cenário externo que preocupações que o senhor tem principalmente que fragilidades que o Brasil pode tendo a ser afetados por isso que oportunidades que o senhor vê e a segunda pergunta é sobre a transição a gente tem ouvido colunas em repórteres dizendo que membros do governo sainte teriam apagado arquivos de computador teriam destruído coisas eu queria saber se no Ministério da Fazenda o senhor disse que é muito importante estabelecer as informações se isso aconteceu ou se está tudo intacto obrigado pois não vamos começar com a segunda pergunta que é mais fácil eu posso falar pela Fazenda não encontrei nenhuma dificuldade aqui não encontramos nenhum problema em computadores a base de dados está integral os atuais titulares das secretarias e subsecretarias de departamentos do Ministério estão em regime de colaboração integral não encontramos nenhum tipo de dificuldade de trabalho aqui no Ministério da Fazenda em relação ao cenário externo o cenário externo envolve alguns desafios certamente dentro de um quadro geral já bem conhecido quer dizer a economia americana segue crescendo normalmente dentro do processo de recuperação existe evidentemente como sempre preocupações preocupações de duas ordens em primeiro lugar o desemprego americano claramente está caindo bastante por outro lado a inflação ainda mantém sob controle existem dois tipos de preocupação estamos monitorando que é de um lado o risco de um atraso do aumento da taxa de juros e o que pode levar a bolha de ativo tem muitos analistas que fazem cenários nessa linha como também pode haver até dentro de um processo cíclico até uma contração de atividade o que seria um processo interessante do ponto de vista teórico a ser analisado mas estamos monitorando todas as possibilidades ou as autoridades americanas se manifestam bastante segurança com a evolução na situação a Europa também está num processo de recuperação gradual com as medidas de estímulo adotadas pelo Banco Central Europeu a China também dentro de um cenário que está bastante hoje equilibrado com as preocupações em resumo eu estou fazendo colocações genéricas porque não nos compete entrar em maiores detalhes analíticos formular opiniões sobre políticas de outros países eu estou simplesmente fazendo um cenário base em resumo o cenário externo está em recuperação e temos segurança e vamos entrar em contato e as autoridades desses países seja dos Estados Unidos da Europa da Ásia da China da América Latina dos países vizinhos etc da África estejam tomando as medidas adequadas e não nos compete opinar especificamente fazer previsões por isso existe diversas possibilidades externalistas que falam uma coisa ou outra mas não nos compete fazer previsões por exemplo sobre a economia da Índia ou da China ou da Tailândia ou dos Estados Unidos ou da Europa por isso é que eu fiz uma análise mais geral o que eu quero dizer é o seguinte não existe um clima de crise iminente ou de algo que possa do nosso ponto de vista afetar imediatamente o que nós temos é uma uma política de monitoração constante é isso sem maiores aprofundamentos ou juízo de valor porque não nos compete obviamente ministro Felipe Frazão da revista Veja são duas questões o senhor voltou a falar agora sobre a criação de novos tributos queria saber que alternativas o senhor tem além do que já foi citado como a CID e a CPMF e também sobre a reunião de ontem com as centrais sindicais eles saíram de lá bastante preocupados com a questão do desemprego e diziam que esperavam que esse cenário com a mudança de governo de confiança que voltasse um governo de confiança internacional que isso garantiria novos investimentos num prazo curto pelo menos é o que eles escutaram do presidente Temer eles estão ansiosos demais eles diziam que isso ainda não aconteceu em quanto tempo o senhor acha que isso pode acontecer a retomada da confiança ela é gradual a retomada da confiança se dá em primeiro lugar pela mudança de governo pela digamos pela resolução desta incerteza política não é mas certamente existe uma decisão do Senado Federal a ser tomada nos próximos meses que vai de uma forma ou de outra eliminar uma incerteza independentemente de qual seja essa decisão o Senado é soberano o Senado vai tomar uma decisão daqui a alguns meses de acordo com a Constituição e isto vai qualquer que seja a decisão eliminar uma outra fonte de incerteza as nomeações as nomeações que estamos fazendo seja aqui no Ministério da Fazenda seja em outras áreas do governo certamente vão também eliminando fontes atuais de incerteza e isto vai fazendo com que haja uma evolução nesse período a evolução da reforma da Previdência e a fixação deste prazo e na medida em que os estudos forem sendo avançando certamente também vai eliminar uma parte das incertezas e vai aumentar a confiança em resumo nós temos aí uma série gradual de medidas as medidas fiscais também seja a questão por exemplo dos cargos comissionados a extinção dos 4 mil cargos comissionados e etc tudo isto são medidas e outras medidas todas que estaremos revisando seja na área de isenções seja na área de subvenções seja na área de subsídios seja despesas como mencionamos diretas e etc seja a questão dos estados que é outra prioridade a ser discutida e que estaremos começando a negociar isso proximamente também prioritariamente em resumo tudo isso vai fazendo com que a retomada da confiança se dê de forma gradual eu espero que seja acelerada mas evidentemente tudo isto é um processo que já vivemos eu próprio já vivi isso nós já vivemos todos nós brasileiros várias vezes no governo eu próprio já vivi esse processo uma vez e a retomada da confiança é algo que é geométrico quer dizer ela começa devagar e depois se acelera ministro o senhor tinha comentado de novo sobre a criação de tributos e eu queria saber que alternativas seriam além da elevação da alíquota da CID e da CPMF desculpa não ter respondido porque é um assunto que eu já mencionei mais de uma vez mas é importante que nós deixemos bem claro isso você tem razão é o seguinte nós ainda não tomamos uma decisão sobre a questão da CPMF existem medidas são medidas importantes se a CPMF seja outra forma de tributo ou seja até a não existência de tributo isso é exatamente uma das medidas mais importantes agora qualquer decisão anúncio nesse sentido é prematuro antes de nós de fato conhecermos os números que é o que nós estamos discutindo aqui conhecer os números é a abrangência das medidas depois de reformas e mudanças estruturais em resumo é exatamente a nossa prioridade nós temos que em primeiro lugar conhecer qual é a real situação a partir daí tomarmos as medidas necessárias administrativamente depois propormos aos congressos nacionais as medidas congressuais e aí sim vamos ter uma visão clara sobre essa questão do tributo evidentemente dentro dos prazos legais etc inclusive de de em relação a questão da CPMF mas de novo não não eu já desde o primeiro dia eu disse a o nível da tributação brasileira é muito elevado para padrões de países emergentes em dito isso a prioridade é o equilíbrio das contas públicas e a sustentabilidade do estado e a recuperação da confiança visando retomar o crescimento o mais rápido possível e criar emprego o mais rápido possível porque aí nós entramos em um outro círculo de criação de emprego na medida em que isso vai certamente gerar também aumento da atividade aumento da arrecadação aumento do consumo o que faz com que toda essa equação seja mais factivelmente resolvida evidentemente que uma economia com o nível de contração como está torna-se muito difícil muito mais complicado qualquer tipo de reversão da trajetória da dívida por isso tudo isso é um conjunto de medidas e ações que vão levar a essa direção eu acho prematuro portanto que antes de sequer termos anunciado a meta antes de sequer termos anunciado os números nós já comecemos aqui a falar qual seria ou não seria tributo vai ter tributo se for tributo se não é qual é alternativa a cpmf ou não é outra pergunta já encerrou bom como pois não tem outra pergunta sem microfone oi não eu sem microfone eu não consigo ouvir gente por favor faça no microfone uma pergunta por microfone se não com microfone se não não vai ser possível pois não ministro o senhor tem que definir até a sexta-feira no relatório de receitas e despesas o que é que vai ser a meta o senhor tem dito que ainda não tem os números que ainda não enfim que ainda não tem o diagnóstico completo como é que o senhor pretende conduzir isso o senhor vai fazer um contingenciamento maior encaminhar a votação de uma nova meta ao congresso na semana que vem eu queria que o senhor por gentileza enfim desse aí um pouco do cronograma de como o senhor pretende conduzir isso obrigado certamente na data nós teremos mais informação do que agora terão longos dias ainda até lá e teremos o bom número de o bom volume de informações possíveis na verdade o que eu quero dizer é o seguinte os dados os prazos serão respeitados obviamente tá certo e a partir daí nós faremos o melhor avaliação possível dentro dos prazos necessários e vamos na sexta-feira e nas datas limites seguintes estaremos anunciando a nossa posição para isso nós estamos começando a trabalhar com a equipe obrigado nós acompanhamos ao vivo o anúncio da equipe econômica do ministério da fazenda feito pelo ministro Henrique Meirelles foram anunciados para a presidência do Banco Central Ilan Goldfein o economista já foi diretor de política econômica do Banco Central e atuou em organizações internacionais como o Banco Mundial o Fundo Monetário Internacional e as Nações Unidas Ilan ainda vai ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e terá de ter o nome aprovado pelos parlamentares também foram anunciados como o secretário da Previdência Marcelo Caetano Mansueto de Almeida Júnior para a Secretaria de Acompanhamento Econômico e Carlos Hamilton para a Secretaria de Política Econômica nós ficamos por aqui voltamos a qualquer momento com outras informações NBR a TV do Governo Federal Música